Iniciando a gravação, retomando, dando continuidade ao termo de colaboração da Mônica Regina Cunha Moura, passamos agora ao tratado anexo de 16, Lindbergh Inserções 2013, lembrando que a colaboradora já foi devidamente cientificada dos seus direitos e dos seus deveres de acordo com a legislação que rege a colaboração premiada. Pode iniciar, por favor. Também, doutora. Nesse ano de 2013, um ano antes da campanha de governador de 2014, na qual o Lindbergh concorreu ao Senado, ele, óbvio, estava muito interessado em colocar o nome dele na praça, enfim, se candidatar, se cacifar para a campanha. Então ele convidou o João, pediu que o João fizesse as inserções publicitárias a que o PT do Rio tinha direito naquele semestre, para que seria ele, ele iria usar, já tinha combinado com o PT do Rio, que ele iria usar todas as inserções, ser todas para ele, justamente para vitaminar a candidatura dele para o ano seguinte. Candidatura para? Governador, que ele foi candidato em 2014 a governador do Rio. Na época ele era? Ele era senador. Então, nós aceitamos fazer essas inserções, não me lembro quantas, mas foram algumas inserções para... E aí o... O próprio Lindbergh procurou? Eu não me lembro agora, doutora, sinceramente, se foi o Lindbergh que procurou o João, ou se alguém intermediou, alguém ligou e pediu, eu não consigo me lembrar quem foi que chamou o João. Eu sei que... A gente já teve um... Depois desse convite e do aceite, a gente teve um encontro com ele e um assessor dele chamado Fausto. E falaram lá sobre os temas, que ele achava que tinha que entrar nessas inserções, o que é que tinha que ser publicitado nessas inserções. E nessa mesma reunião ele falou, Fausto, resolve com a Mônica a questão financeira, a questão de pagamento, contrato, orçamento e tal. Eu já tinha feito um orçamentozinho, mais ou menos, né? Já tinha... Era coisa barata, nada alto. Sentei com o Fausto em outra sala e conversamos sobre o valor. O Fausto me disse... Eu cobrei... Eu não me lembro se eu cobrei 600 mil reais, ou algo mais ou menos por aí. Acho que foi 600 mil reais. Pra fazer, era um tipo 8 ou 9 inserções, não me lembro. E aí o Fausto me disse que teria... Que ele não tinha... Que o PT do Rio não tinha como pagar isso tudo por dentro. Que se eu aceitava, recebeu uma parte por fora. Eu tava tão escolada com essa coisa que... Falei ok. Fausto é um assessor de um nome dele. É, eu não sei o sobrenome dele, mas é fácil. Acho que ele é assessor dele até hoje. No Senado. Porque durante a campanha de 2014, posteriormente, que eu encontrei no Neberga algumas vezes, lá em Brasília, ele foi lá. O Fausto sempre tava com ele. Então, eu acertei com ele esse valor, que eu acho que foi 600 mil. E desse valor, nós fizemos um contrato de 200 mil com o PT do Rio de Janeiro, pelas inserções. E ele me disse que 400 mil, ele tinha conseguido que a OAS pagasse pra ele. Esse valor. Como colaboração pra ele. Então, me foi... Eu fui procurada, dessa vez não fui eu que procurei. Por um assessor de... De Léo Pinheiro, que eu não conhecia. Não conhecia ninguém da OAS. Mas só... Não tava em época de campanha isso, né? Era pré-campanha. Aquelas inserções que o partido teve direito a ele. As semestrais. Você falou da OAS. Não, OAS. OAS mesmo. Ele falou que alguém da OAS ia me procurar pra acertar. Então, me liga um rapaz chamado Matheus Coutinho, assessor do Léo Pinheiro, e combina comigo a entrega desse dinheiro. Eu primeiro falei que eu precisava de dinheiro no Rio de Janeiro, porque eu precisava pagar umas coisas da produção. E o Matheus no Rio me entregou... Se eu não me engano, primeiro ele me entregou 200 mil reais a mim, diretamente. 200 mil, primeiro, e logo depois, em outro momento, porque a gente ficou vários dias no Rio produzindo isso. É uma coisa... Não é uma produção, assim, de um dia, dois dias. A gente ficou aqui por dez dias no Rio de Janeiro. Então, teve duas entregas. Eu lembro que foram duas entregas. 200 mil cada uma. As duas feitas pelo Matheus. Onde foi? Uma delas no hotel que eu estava no Rio. Um hotel em Santa Tereza. Um hotel novo que tem em Santa Tereza. Que é um casarão antigo, chamado... Acho que é... Sabe qual é? Um hotel bem famoso em Santa Tereza. Acho que é Pousada, não sei o que, de Santa Tereza. E o outro no... A gente vai fazer uma gravação com o Lindbergh na casa dele. Ele mora no Leblon. Estava a mulher dele, estava todo mundo. Eu não fui para a gravação, eu fui para acompanhar o João, mas eu fui porque eu já tinha combinado com esse Matheus Totinho. Ele ia me encontrar lá. E lá ele foi, começou a falar rapidamente, todo mundo fez aquela... Ficamos para um canto, ele me entregou um pacotinho. Na casa do Lindbergh. Foi para o Lindbergh. É. Então o... Acessor do Léo. Foi na casa do Lindbergh. O segundo pagamento foi na casa do Lindbergh. Você observou se o Matheus, ele tinha já uma intimidade com o Lindbergh? Tinha. Ele já tinha ido lá? Não sei se ele já tinha ido lá, mas ele tinha intimidade com o Lindbergh. Eles se conheciam bastante com o Fausto. Tinha um tratamento bem cordial. Então foi dessa forma que eu recebi esses 400 mil. Fizemos, produzimos os comerciais, foram para o ar, foi um sucesso. No ano seguinte ele queria, porque ele queria que o João fizesse a campanha dele, mas a gente não aceitou. Foi no ano 2014, a gente tinha a campanha da Dilma, ainda tinha uma campanha do Panamá dificílima de presidente. O João falou para ele que infelizmente não podia fazer. Quanto foi o pagamento por dentro? 200 mil tem, tem contrato. Por que esse valor? Acho que 200 mil, 200 e pouco, 250 mil. Qual é o motivo de ter que aceitar pagamento por fora nesse caso? Ele disse que não tinha dinheiro para pagar por dentro, 600 e poucos mil reais que eu cobrei. Porque o PT do Rio não tinha como pagar esse valor completo por dentro. Mas essa história já era tão constante na minha vida, de todas as campanhas, que eu nem pestanejei. E você tem o telefone do Matheus Cotinho? Talvez eu tenha. Não lembro agora se eu tenho aqui na minha agenda. Acho que eu tenho. Vou dar uma olhada na minha agenda. A agenda que eu vou deixar com você. Você falava com ele por telefone? Só falei uma vez, essas duas vezes, para combinar um local de encontrar. Então, tudo bem, né? Quando é que eu te encontro? Primeira vez foi no meu hotel. Segunda vez, dias depois, fui nesse... Mas ele fica no Rio, o Matheus Cotinho, você sabe? Não sei. Não sei. Eu nem conheço ele, na verdade. Eu não conhecia. Nunca tive contato com nenhum deles. Não, aí eu conheci pessoalmente quando ele foi entregado. Aí eu fui conhecê-lo, mas eu não conhecia, não tinha contato. Eu nunca tive nenhum relacionamento com a OAS. Então, essa foi a única vez. Mas percebi que ele se conhecia. E teve algum atraso? Não. Não, foram duas entregas, assim, num período de dez dias. Eu paguei toda a produção lá. A outra parte, teve um atraso da parte oficial, da parte de nota. Teve. E o PT demorou para pagar, o PT carioca. Demorou para pagar a nota. Mas a parte da OAS, não. Entregaram direitinho. Mas teve atraso, sim. Mas atraso de, sei lá, alguns meses. Dois meses, vamos lá. Mais ou menos. Eu lembro disso porque eu liguei para a Fausto algumas vezes, cobrando esse pagamento que ele fazia. Ele já tinha emitido nota, já tinha tudo lá e eles não pagavam. Quais são as provas de corroboração desse caso? Esse caso a gente não tem. Esse anexo foi incluído depois. Nem me lembrava disso direito. Tem um contrato? Tenho. Tem um contrato feito com o PT do Rio. O seu programa foi lá? Foi. Foram todas as inserções. Eu tenho cópia das inserções, claro, no meu arquivo da minha empresa. Você tem o telefone do Fausto? Eu tenho, o telefone do Fausto, eu tenho. Tenho o do Fausto, tenho o Lindbergh e talvez eu tenha ainda do Matheus aqui, eu não sei. Eu tenho que olhar. Isso foi em 2013, né? Acho que segundo semestre de 2013. E essa sua ida ao hotel em Santa Tereza, onde você recebeu? Você somente vai receber esse tempo? Não, eu estava hospedada lá. Eu e o João, fazendo os programas, produzindo os programas. Os programas, as inserções. Os comerciais. Era o comerciário. Ele é que foi me encontrar. Você usava a produtora local lá? Você tem espaço lá? Não, nesse caso, como a gente não... A gente alugou um estúdio para gravar o que era em estúdio. A maioria dos comerciais eram gravados na rua. E um só foi gravado na casa dele, que era meio com a família, aquela coisa meio, né? Foi gravado na casa dele. Então eu só fiz o quê? Eu tinha uma produtora local que trabalhava comigo, na Carioca, que já fez campanha em outros lugares comigo. E ela alugou câmera, alugou luz, alugou teleprompter. Ela fez a produção. A gente alugou aquilo, usou naqueles dias de produção, depois devolveu tudo, tchau, foi embora. Alugamos um estúdio diária, para gravar X diárias com ele em estúdio, não lembro quantas. O estúdio, qual foi esse? Foi um estúdio grande, eu não me lembro o nome, não, doutor. Mas um estúdio grande, que fica bem longe, fica perto ali das docas, da Porto. Eu não sei dizer, eu não sei dizer, eu conheço comigo muito pouco. Perto ali, um galpão num estúdio gigantesco. Isso tudo deve ter, eu devo ter alguma anotação sobre isso, mas eu... Porque pagou esses estúdios diários, né, do estúdio. Seria bom também trazer isso para a gente... Paguei, aí eu paguei... Isso, então pega os dias e vê as... para a gente pegar o nome do estúdio. Eu peço essa menina que trabalhou comigo para ela levantar isso. Mas o que foi pago por fora? 400 mil reais. O mesmo estúdio que você pagou por dentro? Não, 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 não. Ele pagou para mim. Eu é que paguei o estúdio oficialmente. Eu paguei com o nome do pessoal. Sim, mas esse dinheiro que você ganhou por fora, você pagou o quê? Carro, câmera, luz, uma parte da luz. É porque eu estou perguntando, porque tem outros casos que você disse que fazia um contrato, mas, por exemplo... Pagava uma parte por dentro e uma parte por fora. Isso, nesse caso teve. Nesse caso teve também. Teve gente por... Teve até pessoas que a gente pagou. Mas quem levantou essa produção toda para mim foi essa produtora carioca que trabalha comigo. Mas, assim, foi uma coisa muito pequena. Muito pequena mesmo. Uma produção de oito ou nove comerciais. Pequena, eu digo, em relação ao tamanho dos trabalhos que a gente faz em uma campanha política que dura um ano, que se gasta 20, 30 milhões de reais. Estou falando nessa proporção. Estou dizendo que 600 mil reais é coisa pequena, não. Você entende, né? Mas em relação a isso, é uma coisa bem fininha, bem rapidinha. Trabalhamos 10 dias, produzimos tudo. E entregamos, foi para o ar. Foi exatamente assim. Então esse dinheiro foi para pagar a produção mesmo. Mais alguma coisa? Não. Não procede alguma por amecida? Não. Encerrando então a gravação.